Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer Seguir os teus passos e jamais me desviar Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti Se a tua vontade sempre for o meu prazer O deserto então será manancial Sem medidas fluirão as tuas menções Sobre mim, mas que abundantes serão e eu viverei Tudo que tens pra mim na tua mesa Sempre eu poderei E me fartarei do melhor de tuas mãos Se a tua voz ouvir e obedecer Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer Seguir os teus passos e jamais me desviar Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti Se a tua vontade sempre for o meu prazer O deserto então será manancial Sem medidas fluirão as tuas menções Sobre mim, mas que abundantes serão e eu viverei Tudo que tens pra mim na tua mesa E me fartarei do melhor de tuas mãos Se a tua voz ouvir Um monstro a mim na tua vontade E o meu prazer Isto eu vou pensar em maqui Se a tua vontade sempre per o meu prazer Mearian e nem viver Energy O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as Tuas bênçãos sobre mim. Mas que abundantes serão que eu viverei, tudo que tens pra mim na Tua mesa, sempre eu comerei e me fartarei do melhor de Tuas mãos, se a Tua voz ouvir me obedecer. Eu vou Te obedecer, custe o que custar. Meu coração se achar sempre puro e fiel a Ti, se a Tua vontade sempre for o meu prazer. O deserto então será manancial, sem medidas fluirão as Tuas bênçãos sobre mim. Mas que abundantes serão que eu viverei, tudo que tens pra mim na Tua mesa, sempre eu poderei. E me fartarei do melhor de Tuas mãos, se a Tua voz ouvir me obedecer. Se atentamente eu ouvir a Tua voz e obedecer, seguir os Teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se a Tua voz ouvir me obedecer. Se o meu coração se achar... Cajô mais maluco, é o menor drone que você é branco no tempo no banco. Olha lá, olha lá o passarinho maior que o meu drone! Caraca! 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 Foi só 234 metros! Cuidado com a árvore, hein! Eu gosto de ficar preso na árvore! Tem um telhado, né? Tem um telhado, né? Ah, vai desse aqui! Esse onde é que tá o meu ali, mais ou menos? Caraca, levantou o voo ali, não foi? Foi! O que é que vai ser a gente aí? É nos aí! Essa aí está, entrei, é! Fica no meio da gente aqui, ó! Olha! Aí vai estar na rodinha... Fica na rodinha! Fica no meio da rodinha! Fica na rodinha! Fica no meio da rodinha! Mano, cancelei só para a gente tirar uma foto, porra, registrar a galera. Vem cá, Choquito, não vai tirar uma foto? Cacho está aqui do lado, Choquito. E aí, Gabriel? Você pode controlar enquanto ele está fazendo isso mesmo. Não, cancela. Você sabe que pode controlar enquanto ele está fazendo isso. É, é. Você cancela ele. Aí, chega aí, Choquito. Tem que tirar uma foto, Choquito? Pô, e outra coisa, uma qualidade boa, tá? Já foi. 4K, não? Não, não. É com o HD. É 4K, não. Então, também desde aqui, ó. Então, também. Depois você aperta aqui, aperta para descer sozinho. Vou descer. Vou descer aqui. Aí, depois eu vou levantar sozinho também, ó. Ó. Tem, tem. Ó, agora ele vai descer. Tem como levantar, é. Vai logo. Ó, o Caju tremendo até agora. Tudo bem, só tem um impacto, rapaz. A adrenalina é muito grande, velho. E o Caju lá está bem. É. Valeu. Boa. Bateu um impacto. Tira. Valeu, galera. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Valeu.